Olá, aqui é o professor Vitor Arrujo. Vamos agora falar sobre existência de solução em todo o tempo futuro dentro de um compacto invariante. Então, se eu tiver um compacto dentro do meu espaço de soluções que é positivamente invariante pelo fluxo, isto é, se o meu domínio, o domínio da equação, da função que define a equação diferencial, contiver o compacto K e o intervalo T0 até infinito, e para um certo ponto inicial T0X0 em ω com o X0 em K, nós temos que a solução correspondente ΦTT0X0 está em K para todo o T maior que T0, então o ω mais é infinito, ou seja, a solução tem uma condição inicial T0X0, está definida para todo o T maior que T0. Observemos que nós estamos pensando num compacto em E e não no ω, no domínio, como no teorema usual. Então, em particular, no caso autónomo, se nós soubermos que uma órbita de X0 igual a Fx não abandona um compacto para todo o K, então a solução correspondente está definida para todo o T em R. Observemos que se K está no domínio de F, então todas as condições iniciais TX pertencem a R vezes K, também admitem uma solução definida de uma vizinhança. Nós podemos sempre estendê-la até infinito. Então, um fluxo cujas soluções estão definidas para todo o tempo, diz-se um fluxo completo. Então, se o condição é suficiente para ter um fluxo completo, se F de Rn mais 1 em Rn é limitada localmente Lipschitz, então a equação diferencial de X' igual a Fx define um fluxo completo. Então, a propriedade Lipschitz da F garante a existência e a unicidade de soluções de X igual a Fx para qualquer condição inicial, T0, X0. E, por outro lado, se a solução máxima estiver definida no intervalo Ω menos Ω mais com algum destes extremos finitos, então o gráfico da solução Tφ de T tem que abandonar qualquer compacto de R quando o T vai para mais ou menos infinito. Mas a limitação de F garante que existe um M, um limitante, de tal forma que a diferença entre Φ de T e Φ de S para dois termos é dada pelo integral de T até S da função que define a equação diferencial, F de Tau, Φ de Tau, de Tau. E isto, como M é limitada por M, M é globalmente limitada, então isto é menor ou igual a M vezes T menos S. Para qualquer T, onde a solução está definida entre Ω menos e Ω mais. E se um destes Ω menos ou Ω mais for finito, o gráfico da trajetória Tφ de T perto do Ω menos ou Tφ de T perto do Ω mais, caso um T seja finito, está no compacto para qualquer Y positivo. Se Ω mais é finito, por exemplo, eu tenho esta limitação e, portanto, este gráfico está no compacto. Isto contraria o teorema anterior sobre gráficos de soluções maximais que tendem para o infinito ou para o bordo do domínio da definição quando o T vai para mais ou menos infinito. Esta contradição mostra que ambos os Ω mais e menos têm que ser mais ou menos infinito, que é exatamente o que a gente quer provar, porque significa que a solução está definida para todo o T real. Então, uma condição suficiente para eu ter a solução definida para todo o T real é que a minha função f, que dá a equação diferencial, esteja definida para todo o T real e seja globalmente limitada. Vamos começar, entretanto, a estudar a dependência de soluções em relação às condições iniciais e parâmetros. Começaremos por estudar a dependência contínua de soluções. Ok. Sói. E aí Amém.